A sétima edição da Feira Palmas Chus que está acontecendo no Centro de Convenções de Palmas é um evento voltado aos empresários, às empresas de CNPJ, onde vocês empresários podem estar vindo aqui fazendo a sua programação, recebendo a sua mercadoria de acordo com a sua necessidade já estamos aqui com coleção de bota para a portuária, com as novas linhas de tênis, com tendência de calçados aguardando vocês, Feira Palmas Chus é um evento fechado, não é aberto ao público em geral o que o empresário está vendo aqui é o que vai estar na vitrine dele nos próximos meses faz a nossa programação